Há uma base de vagalumes perto. Tenham cuidado e permaneçam juntos. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Respira, eu cuido disso. Merda, fui atingido. Aqui, me ajude. Espera, estou consertando você. Que bom que você me cobriu. Cobertura. Pronto, vamos lá. Tá bom, cara. Estou bem. É, cruza o morto. Esse está morto mesmo. O desgraçado morreu. Pomba armada, cuidado aí. Eles me pegaram. Cuidado! Eles me pegaram. Cuidado, ele tem um rifle. Ele tem um rifle. Ele tem um rifle. Ele tem um rifle. E esse não vai levantar. Eu estou morrendo aqui, porra. Espera! Estou consertando você! Ah, meu Deus, meu carido! Peguei um! Tá bom, cara! Estou bem! Ei, intruso! Um morto! Ali! Merda, foi atingida! Merda, me atingiu! Ah, merda, tem que acabar com isso! Merda, eu estou morrendo! Espera, estou acertando você! Peguei um! Sobraram muito, continue! Merda, foi por pouco! Me dá cobertura, tem que me curar! Soldado morto! Merda, fui atingida! Droga, fui atingido! Tracto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.